É tão viajado quanto a TV, vigiado quanto a TV, o Nelson, o Nelson, não é que falamos só mesmo, quem tem o rádio, tem o seu passeio, é, falamos pelo nós, hoje, tem o dia, tem o horário, a tropical está a sua vida, a música, né, que, quem pediu uma, sabe, Dona Conceição de Queimados, Dona Conceição, vai aí, Clara Nunes, para a sua hora, um abraço. Muitos querem estar aqui, mas querem ser reconhecidos, querem dar um conforto melhor às famílias, infelizmente, está na situação, mas vamos ver amanhã, né, mas eu acredito que eles já devem estar com a mala pronta, eu estou torcendo que eles ganhem de 1 a 0, mas eu não sei se eles chegam até a final, não. Bom, é aquele negócio, eu particularmente não sou chegado a futebol, não entendo de futebol, o que eu entendo é que a bola é redonda, o resto eu não entendo nada, mas, poxa, eu como um, assim, um brasileiro, não digo um torcedor, mas uma pessoa que poderia estar assistindo, porque, é, é, você vê, um patriota seu jogando é uma coisa, o cara está aqui dentro do país, está passando o mesmo sufoco que você, o cara sabe a tua realidade, sabe tudo, agora pega os caras milionários lá fora, não sabe a metade do que acontece aqui dentro, aí vai chegar lá, vai botar sangue na cabeça,